Nós estamos passando a informação ao vivo, de que a situação está controlada, o Vicente já foi controlado, ele perdurou mais de um dia, atingiu em uma área de 315 hectares, uma área particular, ela não faz parte do complexo do Parque Nacional dos Chamados Veadeiros e nem da Paz do Alto, é uma área particular, porém nós fomos acionados por moradores de São João da Aliança e região da zona rural e nós conseguimos controlar esse incêndio graças a uma estrada que tinha lá e usamos as técnicas de combate de incêndio e no momento nós utilizamos 15 brigadistas da Brigada de Alto Paraíso e 5 bombeiros militares, então conseguimos controlar esse incêndio e no momento nós estamos lá, esse pessoal da Brigada já retornou para a área do Parque Nacional e nós estamos lá com 5 bombeiros militares fazendo monitoramento do incêndio para ver que não haja regnição. Até porque na área do parque, que já sofreu também com incêndio, a preocupação era que o fogo chegasse até lá? Isso, né? Mas antes de chegar no Parque Nacional, ele tem, no caso, teria que entrar na aba Pouso Alto, né? Que é uma área de responsabilidade da SEMAD. O Parque Nacional já seria uma responsabilidade do ICMB, né? Mas lá aproximadamente uns 70 quilômetros ainda desse local de São João da Aliança até, no caso, o Parque Nacional dos Chamados Veadeiros. Então, nesse momento foi controlado, o trabalho que é feito agora é só para evitar que o fogo recomece ali. Isso, né? A região lá é bastante sustentável, né? Próximo à Cachoeira do Label, né? Que é o ponto, é a maior cachoeira da América Latina. Ela tem 289 metros de altura, né? Essa cachoeira. Um ponto turístico ainda não explorado, mas com uma área de difícil acesso por parte dos bombeiros durante esse combate. Aí, uma boa notícia, então, né? Um incêndio controlado nessa região. Quero agradecer aqui ao Tenente Coronel Douglas Castilho pelas informações. Parabéns pelo trabalho, Coronel. Muito obrigado por falar com a gente, tá bom? Ok, né? Estamos disponíveis no telefone 193 para qualquer emergência de incêndio florestal. Durante esse período crítico, nós estamos, né? A umidade relativa do ar cada dia é mais baixa. A velocidade do vento vem colaborando para a disseminação dos incêndios no estado. Mas estamos aí com equipes durante 24 horas por dia para atender em todos os municípios coianos que necessitarem do nosso apoio operacional.